E aí, pessoal? Bruce Oliveira, CEO e fundador do E-Comércio na Prática, aqui para mais um vídeo. Hoje vou falar com vocês sobre o segmento, talvez um dos mais impactados nessa crise, que é o segmento de alimentação de restaurantes. Recentemente, a gente fez uma live na nossa jornada lá no Instagram com a diretora de marketing do Outback. E essa live despertou várias ideias na gente e também várias mensagens no meu Instagram de donos de restaurantes que estavam desesperados, sem saber o que fazer, sem saber se demitia, sem saber se dava férias, sem saber realmente como vai ser daqui para frente. O objetivo desse vídeo não é, de repente, a gente tentar traçar um cenário de como vai ser depois do fim do isolamento, vamos dizer assim. Mas é tentar traçar, te dar algumas ideias do que eu faria se eu estivesse na tua situação, se eu tivesse um restaurante. E olha, eu vou revelar uma coisa para você. As possibilidades de eu ter um restaurante hoje, elas eram muito, muito grandes. Porque recentemente, eu dei mentoria para um restaurante e eu estava avaliando investir nesse restaurante. Então, acabou que eu decidi não investir, mas hoje eu seria dono de um restaurante e estaria nesse cenário que você está hoje. sem contar que, se você me acompanha lá no Instagram, você já deve ter visto que a gastronomia é uma das minhas paixões, é um dos meus hobbies. E por causa disso, eu já pensei em montar ou comprar ou me tornar sócio de restaurante várias vezes. E eu não descarto que eu faça isso no futuro. Não descarto. Então, vamos lá. Se fosse o caso, se eu tivesse um restaurante hoje, o que eu faria usando a minha experiência, usando a minha expertise, não necessariamente no segmento de restaurante, mas como gestor de negócios e também como um grande conhecedor do mercado digital. Independente de como seria o cenário pós-isolamento, eu ia traçar um plano de digitalização que ia ser um caminho sem volta para o meu restaurante. Então, eu vou levar em consideração aqui que eu não tenho nada. Eu não vendo nenhum aplicativo, não tenho delivery, não tenho nada. Eu tenho simplesmente o meu restaurante, as pessoas vão lá, comem e vão embora. Só que agora ele está fechado, eu não posso mais abrir. E quando reabrir, eu não sei como é que vai ser esse movimento. Eu não sei se eu vou poder encher o meu restaurante, eu não sei se eu vou ter que ficar com 30%, 40%, 50% da ocupação. Eu não sei se vai ter gente nem para poder encher 30%, 40%, 50%. Eu não sei. Eu não sei se as pessoas vão estar seguras para poder frequentar o restaurante. Eu não sei se os meus colaboradores estariam seguros trabalhando ali. Então, eu não sei de nada. Então, vamos lá. O cenário é esse. Primeira coisa que eu ia fazer. Eu preciso traçar um plano de segurança. Um plano de segurança para poder trazer tranquilidade e realmente segurança para os meus colaboradores poderem trabalhar dentro do restaurante. Então, eu vou buscar, de repente, um especialista, um médico, que me ajude a traçar um plano para poder fazer com que as pessoas trabalhem ali dentro do restaurante sem correr o risco de uma infecção. Provavelmente, os médicos vão me recomendar afastar os grupos de risco. Então, eu vou manter afastado, vou dar férias, vou fazer o que for com os grupos de risco. E quem não é do grupo de risco vai trabalhar totalmente protegido. Provavelmente, com luva, com máscara, com toca, com luva de sapato, com meio que um jaleco dentro do restaurante. E higienização em tudo. É muito maior do que era antes. Álcool em gel espalhado pela cozinha inteira e pelo restaurante. E eu vou ter, assim, segurança para que as pessoas possam trabalhar. Segundo, com essa segurança, os meus colaboradores vão estar seguros, que eles vão poder trabalhar tranquilamente sem correr nenhum risco. Agora, o que eu preciso? Eu preciso inicializar o meu plano de digitalização. Então, primeira coisa, se eu não tenho posicionamento em rede social, eu vou criar agora. Então, eu crio um Instagram, crio um Facebook. Eu preciso disso. Muito, muito mesmo. Sem isso, fica muito difícil. Então, eu vou criar um Instagram, vou criar um Facebook. Eu vou pedir para o meu chefe produzir todos os meus pratos. A gente vai fazer o cardápio completo para a gente poder tirar fotografia. Então, eu vou trazer um fotógrafo especialista em fotos de comida. Existem fotógrafos especialistas nisso. Obviamente, ele vai vir totalmente protegido de luva, de máscara e com todos os equipamentos de segurança possíveis. E a gente vai fotografar todos os pratos que a gente tem. O nosso chefe também, com o apoio do nutricionista, vai elaborar também... Eu imagino que talvez dentro do meu restaurante já tivesse ali uma tabela nutricional de todos os ingredientes do cardápio, mas se não tiver, eu vou produzir isso também. Com esses dados em mãos, com as fotos, com a tabela nutricional dos alimentos ali, eu vou elaborar um cardápio digital incrível, com fotos maravilhosas, se possível, vídeos. Eu posso ajudar a aproveitar a vinda desse fotógrafo para poder fazer vídeos ali dos pratos saindo, vídeos de como é que funciona a cozinha. Vou fazer um vídeo mostrando como é que é a nossa proteção de segurança dentro da nossa cozinha, que não existe nenhum risco para o nosso cliente. Então, eu vou trabalhar muito nessa construção de imagem que eu ainda não tenho. E isso vai ser veiculado em redes sociais, vai ser veiculado em anúncios. Beleza. Comecei aí o meu plano. Segundo. Agora, eu vou mapear uma série de influenciadores, de micro influenciadores e influenciadores de médio porte da minha região. Se eu tenho um restaurante, então, o meu objetivo não é vender para todo o Brasil, é vender num raio em torno do meu restaurante. Então, eu vou mapear várias influências, várias pessoas famosas que morem ali perto do meu restaurante, que trabalhem ali perto do meu restaurante. Alguns, talvez, até já sejam clientes do meu restaurante físico, eram, pelo menos. E eu vou entrar em contato com eles pedindo uma parceria para que eles divulguem o restaurante e, em troca, eu vou entregar alimentos para eles. Em troca, eu vou dar pratos de comida, vou dar entregas, vou dar delivery, vou dar refeições. E aí, beleza. Fica pago, não investir nenhum dinheiro nisso. Detalhe, o fotógrafo, eu posso pagar também com refeições, tá? Se eu não tiver grana para poder tirar do bolso e pagar, eu posso pagar com refeições. Se ele não topar, eu posso fazer meio a meio, posso negociar com ele, refeição e grana, posso negociar com ele. Lembra que o fotógrafo, ele está em casa também, ele está de quarentena, ele só saiu para esse serviço, ele está com pouca grana, ele está com pouco trabalho. Se bobear, ele não sabe fazer comida, está comendo mal, ele e a família toda estão comendo mal. Então, eu posso dar refeições para ele, para que eu consiga pagar por esse serviço dele. Beleza? Maravilha. Criei o meu cardápio digital incrível lá, comecei a movimentar as minhas redes sociais e agora eu tenho conteúdo publicado todo dia no feed, no stories, no Facebook, mostrando ali que a gente está aberto, mostrando os nossos equipamentos de segurança, mostrando tudo. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para o terceiro passo, vou trabalhar a minha logística. Então, vou investir em embalagens de extrema qualidade para poder trabalhar o meu delivery e trabalhar as minhas entregas. Extrema qualidade, eu vou investir em um material de divulgação. Então, sempre que o cara comprar, além das embalagens, ele vai receber um cartãozinho mostrando como é que a comida é preparada, toda a segurança que a gente produz ali, que ele não vai ter, que ele não tem nenhum risco, que todos os nossos colaboradores estão sendo testados regularmente, temperaturas, sintomas e mesmo assim, tudo acontece dentro dos maiores e mais rígidos protocolos de segurança dentro da nossa cozinha. Maravilha. Então, sempre que um cliente pedir alguma coisa, ele vai receber essa cartinha junto, incentivando, inclusive, com uma hashtag compartilhamento nas redes sociais. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Quarto, eu vou para os aplicativos. Então, vou escolher um aplicativo, vou escolher, de repente, o Rappi ou o iFood, vou avaliar qual é o melhor na minha região e vou entrar no aplicativo para poder começar a ter movimento ali dentro. Só que, em contrapartida a isso, eu vou também divulgar nas redes sociais. Eu não vou ficar dependendo só do aplicativo. Se o cara quiser pedir através do Instagram, eu transfiro ele para dentro do iFood, por exemplo, e ele faz o pedido dentro do iFood. Para eu ganhar destaque no iFood, o que eu preciso? Eu preciso de volume no início, porque eu vou estar lá como novo, ninguém vai conhecer, só as pessoas ali que já conhecem o meu restaurante vão conhecer e eu preciso divulgar. Às vezes, meus clientes não sabem, porque, afinal, eu nunca entreguei nada, nunca trabalhei com delivery. Então, eu vou fazer uma divulgação massiva em rede social, vou fazer anúncio, inclusive, geolocalizado para poder impactar aquela área ali em torno do meu restaurante, dizendo que agora nós estamos fazendo a entrega. Então, eu vou fazer anúncio, vou impulsionar isso dentro daquele raio e vou colocar dinheiro para poder impactar as pessoas. Vou pegar o cadastro dos meus clientes e vou colocar os meus garçons que estavam parados de repente para poder entrar em contato com todos os clientes via telefone e via WhatsApp, dizendo que agora nós estamos operando via delivery e que podemos fazer entregas direto lá na casa deles. Beleza. E por que você vai usar o iFood? Eu vou usar o iFood por causa da facilidade do cara pedir e pagar e por causa da facilidade da entrega. Eu não preciso lidar com o meu próprio motoboy, vai ter o motoboy ali ligado, conveniado com o iFood para poder fazer as entregas. Maravilha. Então, eu vou investir na primeira semana em pratos experimentais. Eu quero que as pessoas experimentem a preço basicamente de custo. É muito barato, cupons lá trabalhando junto com o iFood. Se bobear, entrega barata. Por quê? O meu objetivo agora não é ganhar dinheiro ainda. O meu objetivo é ganhar relevância dentro do iFood. E para eu ter relevância dentro do iFood, eu preciso de volume e eu preciso de um alto nível de qualificação nas estrelinhas. Então, eu preciso fazer muitas entregas, muitas entregas, por isso o preço baixo. para que as pessoas me avaliem e eu fique lá com 5.0 de estrelas, 4.9 de estrelas. Além disso, a cada entrega dessa que eu faço, eu mostro ali o que está acontecendo dentro do meu restaurante e isso gera um efeito compartilhável nas redes sociais. Gera uma necessidade do cliente estar recebendo aquilo, mostrar para outras pessoas o que acaba gerando ali um efeito mais viral do trabalho que a gente está tendo. E eu não sei se você sabe, mas grande parte dos amigos e dos seguidores de uma pessoa no Instagram e no Facebook são amigos próximos, são pessoas daquela localidade que ele mora, de um raio de 20, 30 quilômetros de distância. Então, você vai conseguir impactar muita gente que está próximo do restaurante. Beleza, passou a primeira semana, eu consegui lá uma nota alta no iFood, eu continuo as minhas campanhas de divulgação em rede social e eu continuo ali agora subindo, eu subo os preços no iFood, vou para o preço normal e eu vou ter sempre um ou dois pratos em promoção. Toda semana eu vou colocar um ou dois pratos em promoção e embaixo o cardápio normal. Eu não preciso trabalhar com o cardápio inteiro do restaurante, vou trabalhar com o cardápio reduzido para facilitar a produção na cozinha, facilitar a entrega e facilitar também a escolha do cliente. Então, é assim que eu vou trabalhar. Feito isso, galera, agora é só manter o fluxo, manter a reposição dos produtos e das matérias-primas, matéria-prima, papo de varejista, os alimentos que você usa para poder produzir as refeições na cozinha, manter a segurança do teu time, manter o giro do negócio, manter a qualidade, manter a interação e o alcance nas redes sociais e mapear outros influencers, outras pessoas que são relevantes no bairro para que essas pessoas possam fazer divulgação para você. Depois que a coisa melhorar um pouco, o que eu posso fazer? Posso fazer anúncio em uma revista de bairro, posso fazer anúncio em um jornal de bairro, posso fazer anúncio na rádio do meu bairro, são coisas que fora do digital, mas publicidade é publicidade. Eu tenho que usar publicidade em todos os lugares para poder levar o cara para o digital. Então, esses são alguns pontos. Acabou o isolamento, o que eu vou fazer? Vou reabrir meu restaurante do jeito que eu posso ali, só que, cara, meu faturamento está bombando no delivery, está bombando. Se o meu restaurante não encher, maravilha, eu estou preparado para poder continuar no jogo, eu continuo bombando no delivery. E aí, o que eu vou criar? Eu sei que as pessoas talvez estejam com medo de sentar no restaurante, ou talvez tenha até decretos, leis municipais e estaduais que não me permitam colocar muita gente. Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar um serviço de takeaway, que é uma espécie de drive-thru. o cliente entra lá no nosso Instagram, ou no próprio iFood, faz o pedido e escolhe, ao invés de receber em casa, retirar na loja. Vai marcar a hora, quando a comida estiver pronta, vai bolar uma notificaçãozinha para ele, ele passa lá, se ele estiver de carro, cara, a gente faz um drive-thru na entrada mais próxima do restaurante, se eu estiver dentro de um shopping ou na porta do restaurante, ele parou o carro, já vai estar pago mesmo, nosso garçom vai lá e entrega. E aí vai ser assim que a gente vai fazer. Se for no shopping, vai ter a embalagenzinha dele, ele leva. E aí por aí vai. Tudo de forma digital. Ele não entrega dinheiro a ninguém para pagar, ele não digita sem nenhuma maquininha de cartão, todas as transações vão ser feitas previamente através da plataforma digital, que para começar pode ser o iFood e depois eu posso ter uma outra plataforma minha, para eu não pagar a taxa do iFood sempre e manter a segurança e a vitalidade do meu negócio. Gente, é exatamente isso que eu faria se eu tivesse um restaurante, se eu tivesse um bar, se eu tivesse em qualquer setor do segmento de alimentação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você não está nesse segmento, faz o seguinte, vamos levar esse conteúdo para mais pessoas, acho que isso pode ajudar muita gente. Clica aqui em compartilhar, joga nos grupos de WhatsApp, joga nos grupos do Facebook, envia para aquele teu amigo que tem ou trabalha em um restaurante. Faça esse vídeo chegar até os gerentes, até os donos de restaurante, porque, cara, eu sou um grande fã desse setor, eu sou um grande cliente de restaurantes e eu quero ver os meus restaurantes favoritos e, obviamente, outros abertos por muito tempo. Eu não quero ver eles demitindo, eu não quero ver eles fechando, eu quero que esse vídeo chegue a mais pessoas. Espero muito ter ajudado você. Deixa um comentário aqui embaixo e me conta como que eu consegui te ajudar nesse vídeo, se você curtiu as sacadas e se, de repente, eu falei alguma coisa que não se enquadra na tua realidade, me conta um pouco mais da tua realidade. Eu acredito que eu vou conseguir te ajudar. É isso, pessoal, eu sou o Bruno de Oliveira, sou do e-commerce na prática e nós somos uma escola online de e-commerce. Se você pensa em vender pela internet, procura saber um pouquinho mais sobre nós, sobre os nossos produtos, treinamentos, consultorias, tenho certeza que a gente pode te ajudar muito. Bom, aqui no YouTube tem vídeos todos os dias. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e a gente vai se ver no próximo vídeo.